Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje eu vim falar para você, gestor, que está querendo entender um pouco mais sobre aquele funcionário que apresenta dor e que, por conta disso, fica afastado do trabalho. Se essa é a sua dúvida, assista esse vídeo que preparamos para você. Hoje nós vamos falar sobre um interessante estudo publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho que analisou as queixas de dor no pescoço, nos ombros e nos membros superiores decorrentes do uso do computador. Nós sabemos que, nos últimos anos, a grande maioria dos trabalhos depende de um computador e isso fez com que aumentasse as queixas de dor causadas pelo uso excessivo do computador. Este trabalho abordou 146 funcionários de empresas que usavam com grande frequência o computador e, desses 146, estudou 109 indivíduos, sendo a maioria mulheres, composta por 70 mulheres, com média de idade de 34 anos. Este estudo abordou os indivíduos através de um questionário com 41 questões que foram subdivididas por partes como posto de trabalho. Foi usado um questionário do tipo Moeck.br, revisado, com 41 questões, subdivididos em domínios que avaliaram o posto de trabalho, a postura corporal, o controle de trabalho, a demanda do trabalho, as pausas e o suporte social. Para participar desse trabalho, era fundamental que os indivíduos não tivessem sofrido algum trauma nos membros superiores, no pescoço e nos ombros, assim como não tivessem desordens sistêmicas corporais que pudessem atrapalhar a análise do estudo. Então, foi um estudo bem dirigido para as queixas de dores nos ombros, no pescoço, nos membros superiores, na região cervical posterior, relacionada ao uso do computador, afastando, então, os indivíduos com trauma e os indivíduos que tivessem alguma doença que pudesse atrapalhar na análise. Esse trabalho identificou, através da revisão de literatura, que 14% dos indivíduos, dos trabalhadores, com queixas de dor nos ombros, nos braços, nos antebraços e no pescoço, irão cronificar. Embora este trabalho tenha identificado a presença de queixas por dores nos membros superiores, no ombro e no pescoço, mas em homens, a literatura demonstra que o mais frequente, o mais comum, são as mulheres apresentarem queixas de dores relacionadas ao uso prolongado do computador. Nós sabemos, como já dissemos em vários outros vídeos e análises de trabalhos científicos, que ficar muito tempo sentado, ou seja, permanecer muito tempo na posição sentada, é ruim para o organismo. O que, segundo este trabalho que analisamos aqui e trazemos para os senhores, corroborou e tem como conclusão que é uma das causas para o surgimento das dores nos membros superiores, nos ombros e no pescoço. O que fala a favor de orientar o indivíduo, principalmente esses funcionários da sua empresa, que estão em home office, que pausas são necessárias. Além disso, obviamente, das questões do mobiliário, da frequência e da autoanálise. Esse indivíduo tem que aprender a entender o momento certo de procurar o médico do trabalho ou o médico ortopedista, para que possa efetuar um diagnóstico, uma análise mais profunda e identificar as causas que possam estar desenvolvendo esta dor, que em 14% dos casos, como já dissemos, pode cronificar e levar ao afastamento do trabalho por uma questão que poderia ser evitada, se o funcionário tivesse esse conhecimento. Por este motivo, nós estamos aqui transmitindo esta informação para que você, gestor, possa se sensibilizar e, obviamente, passar isso para os liderados. Espero que você entenda a importância das questões ergonômicas no trabalho e não só em fornecer os equipamentos, mas criar contramedidas junto com a equipe de saúde e segurança do trabalho para que o funcionário consiga entender a melhor maneira de realizar o seu trabalho usando o computador. Até porque, segundo este trabalho, identifica que a grande maioria dos indivíduos que desenvolvem a dor em decorrência do uso prolongado do computador, continua trabalhando mesmo com a dor, o que pode levar à cronicidade deste evento. Espero que você tenha gostado do que nós explicamos aqui. Este trabalho está aqui no nosso vídeo. E se você gostou, não se esqueça, curta e compartilhe à vontade. Muito obrigado!